O mero A Bota Meu Deus Eu não vi isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não escope! Opa! Tá de hack, tá de hack, tá de hack. Agora eu acho que vai aparecer os pingmas, não sei se... Tá lá? Tá lá da base? É, na parte dos trilhos, na parte de trás da base. Tem mais um lá, tem o Leon lá, eu bati o best.